Fala galera, vou fazer um videozinho aqui, esse aqui é um Hyundai Creta Esse aqui é um Creta PCD, nós temos aqui a instalação da nossa central multimídia Icon X-Droid X2, uma octa-core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna, central 100% plug and play Tem uma tela full touch de 8 polegadas, leitor de DVD Esse daqui é um padrão mais original, vocês estão muito acostumados a ver a gente instalando de 9 e de 10 polegadas Eu costumo dizer o seguinte, se você quiser um padrão original, é a de 8 polegadas Se você quiser um padrão bem parecido com o original, porém com uma tela maior, é a de 9 Que a de 9 ela preserva todo esse contorno do ar condicionado, a tela vem até o limite aqui E se você quiser uma tela para chamar atenção mesmo, monstra, vamos dizer assim Eu particularmente gosto é a de 10 polegadas Que aí ela não invade o ar condicionado, mas ela fica bem no limite do ar condicionado aqui Tanto não invade que esses difusores são usados os originais na de 10 polegadas A gente tem um vídeo, inclusive comparando as 3, nós fizemos esse vídeo no mesmo dia A gente estava com vários Kretas instalando aqui no dia E aí eu fiz um vídeo no modelo de 8, o modelo de 9 e o modelo de 10 Ficou bem legal o vídeo, dá uma procurada aí no nosso canal que tem Tá bom? Central 100% plug and play, mantém o USB original, tudo funcionando normalmente Comandos de volante do carro funcionam, tudo normal Tem muita gente que pergunta, ah mas o Kretas não tem o aviso de porta aberta Essas coisas, não Isso não tem O Kretas não tem o redecam para esses avisos O aviso de porta aberta do Kretas é aqui no painel Aqui na tela da central não Tá? Então ele é um carro que tem um sistema um pouco mais simples Que não tem esse aviso Aqui é uma central das mais tops que tem hoje no mercado Ela perde claro para a Icon Proton Que é a top das galáxias, vamos dizer assim, que o pessoal costuma falar Tá? Mas é um equipamento top de linha Octa-core, um dos melhores que tem no mercado hoje Já com o DSP, que tem uma qualidade de som fantástica Se não melhor, igual o de um painel Tá? Eu particularmente acho que fica até melhor Então você tem aqui já várias bandas de equalização São 13 bandas de equalização Você tem saída sub Você tem uma série de evoluções nesse equipamento Que a gente chama que é o DSP Que é o processador digital de áudio Então Ela não perde em nada para um painel Isso já está em todo o sistema da Icon hoje Inclusive nas Basic 2 Que são quadricores Já tem o sistema do DSP Que é fantástico Em termos de qualidade de som É bacana Tá? Aqui a gente tem leitor de DVD MP3 e MP4 Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Lembrando que você pode atender E encerrar as ligações pelos botões do volante Pode baixar a agenda de telefones E também consegue reproduzir arquivos de áudio Tá? Ou aplicativos de música Que você tenha no celular Tá? Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo no Ben Drive Você consegue reproduzir normalmente Navegador GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet Para estar utilizando Porém Se você estiver conectado à internet Ele também te dá aviso de desvios de rota E faz atualização online dos mapas Rádio AM FM Fone Link Que é o espelhamento celular Seja ele Android ou iPhone Lembrando Tem alguns modelos de Android Que não fazem espelhamento E tem alguns modelos de iOS Que também não fazem Alberto O que eu perco com isso? Nada Porque a Central Ela já é um Android nativo Então quando você tem um Android nativo Você não tem necessidade de espelhamento Tá ok? E aqui a gente tem um cardápio de webs Que são os aplicativos Que já vem instalado na Central Então você tem vários aplicativos Que já vem instalado Lembrando Muito importante Primeira coisa que você faz Quando compra uma Central Android Vai lá e configura a sua Play Store Então você entra na sua Play Store Vai Como se diz Colocar seu Gmail e sua senha Ele vai permitir que você atualize os aplicativos Já instalados na Central E baixe novos aplicativos Aqui a gente já está fazendo a atualização dos aplicativos Que estão vindo Sempre quando a gente envia a Central pelo correio Ou faz a liberação aqui na loja A gente já atualiza os aplicativos Mas é muito importante que você faça isso Pelo menos uma vez por mês Você vai ter sua Central funcionando sempre redondinho Tá ok? A gente tem muitos casos de clientes que vêm aqui Ah, mas meu Waze parou Meu YouTube A Central não presta É isso Aí você vai olhar É só atualização Tá bom? Ela não é igual um celular que atualiza automático Então uma vez por mês Você entra na Play Store E faz a atualização dos aplicativos Você vai ter a Central sempre funcionando Belezinha Tá bom? É... O que mais? Vamos lá Aqui a gente já tem Vários aplicativos instalados Tá ok? Google Chrome pra você navegar na internet Facebook Google Maps Tá? Ferramenta de pesquisa do Google Spotify Netflix Tá ok? Aqui a gente tem O Z-Link Que funciona como Apple CarPlay YouTube E Aze Tá? Acesso remoto A câmera frontal Você não precisa necessariamente engatar a ré Pra entrar na câmera frontal Você consegue acessar ela manualmente A TV Que eu acho que o cliente não fez a opção pela TV Deixa eu só verificar É... Esse daqui tá sem TV Lembrando que na Icon a TV é opcional Tá galera? Antigamente a gente vendia centrais mais caras Ela custava R$400 mais caras Porém já vinha com a TV Full HD integrada Como a gente tem cliente Que mora em cidade que não tem TV Que tem cliente que não faz a questão da TV O que nós fizemos? Nós baixamos o valor da central Tá? E botamos a TV como opcional Então se você quiser comprar com TV Você compra Se você não quiser Você não compra Lembrando que você também consegue baixar aqueles As TVs online Que você consegue usar através da internet E consegue instalar na central Aqueles IPTV Que faz o desbloqueio dos canais TV a cabo Tudo normal Tá bom? Então tá aí a centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br Beleza? Então tá aí Mais um carrinho Feito Já tem mais dois carros Pra mim fazer vídeo Hoje aqui Mas vamos que vamos Não pode parar Tá bom? Lembrando Se você quiser vir instalar na loja Principalmente se for de quinta Sexta e sábado É muito importante Que você agende Tá? Porque são dias que realmente Hoje mesmo a gente tá lotado Sábado passado A gente dispensou uns quatro carros Hoje não é que dispensou A gente não consegue atender Então não adianta você pegar um serviço Pra fazer correndo E fazer meia boca É melhor não fazer Então a gente remarcou os carros E hoje já foram dois também Então sempre procura agendar com antecedência Tá bom? Então tá aí Mais um Cré tá feito Qualquer dúvida é só achando aí galera Beleza? Valeu!